Fala, pessoal! Giovanni Roncalli, presidente da Confederação Brasileira de Tiro Tático. Estou aqui hoje para dar uma boa notícia a quem quer comprar o calibre .38 TPC. Foi publicada hoje uma portaria em conjunto do Exército Brasileiro e Polícia Federal. É a portaria número 3. Essa portaria traz uma modificação na listagem de calibres da portaria número 2, que também foi em conjunto entre o Exército Brasileiro e a Polícia Federal. E a modificação foi para a inclusão do calibre .38 TPC. Aqui em minhas mãos eu tenho uma GX4 Carry no calibre .38 TPC e uma G2C no calibre .38 TPC. Nós sabemos que você só conseguia adquirir essas armas junto ao Exército Brasileiro para a prática do tiro desportivo, coleção ou caça. Apesar de que a coleção tem autorização do IFAM, que está para cair, né? Esse vídeo está sendo gravado em 4 de nove de 2024. Ainda precisa de autorização do IFAM. A boa notícia é que agora você pode adquirir, para quem quer adquirir essas armas, você poderá fazê-lo através da Polícia Federal pelo processo de posse de arma de fogo para defesa pessoal. Todo mundo sabe que as pessoas que estavam tentando adquirir estavam tendo os processos indeferidos na Polícia Federal, não no Exército, porque a Polícia Federal disse que estava aguardando a publicação dessa portaria. Uma vez publicada, você já poderá adquirir essas armas nesse novo calibre. Eu considero isso um avanço, por quê? Pelo simples fato que quem nos conhece sabe da nossa luta, a gente está preocupado com os clubes de tiro, com os lojistas e esses amargam prejuízos inestimáveis desde a publicação dos decretos revanchistas que tentam nos sufocar. Eu acredito que com essa portaria vai ter um novo aquecimento em nosso setor e isso significa que salários vão ser pagos das pessoas que sobrevivem, das lojas de arma, dos clubes de tiro, salários vão ser pagos, pessoas vão poder alimentar suas famílias. Isso, para mim, tem que ser comigo. É isso que a gente muda. Esse calibre é bem mais forte do que o 380 ACP e, ao mesmo tempo, é um calibre permitido. Ele trabalha ali no limite do que é permitido. Quem não pode comprar o A9mm, agora pode comprar o calibre. Está publicada aqui a notícia em relação a essa portaria conjunta. Você já pode solicitar junto à Polícia Federal. Assunto resolvido. Espero que todas as lojas reaqueçam, que você possa fazer sua aquisição, que essas lojas consigam aguentar mais tempo até a gente eleger em 2026 um presidente que não seja o predador da nossa categoria. Lembre-se de se inscrever, curtir e compartilhar. Um abraço. Fiquemos todos com Deus e nos vemos no próximo vídeo. E lembrando, viu, vai fazer a manutenção do teu armamento, olha, é Ganvex o melhor do mundo.